No início, o convidado que entrou e peidou o nome aí. Quem? Quem peidou? Teve um convidado. Um fedor do caralho, você não tinha como. Mano, foi um Matheus e Ará? Não foi um peido não, foi uma morte dentro do corpo do cara ali. Mas foi tipo um peito silencioso. Então tô ligado. Mas o cara mal chegou, opa. Aí, sabe que peito tem gosto, você consegue saber o cara. Peito que tem gosto. O cara comeu lasanha com sardinha e mortandela, sabe? Tô ligado, tô ligado. Foi uns 15 minutos cozinhando, né? Porque a sardinha fechada é a menor que essa. Ficou assim, a gente aqui, ó. E ele fingindo que ele não tinha peidado, e aguentando, e a gente fingindo. E o Fabio falando, querendo, pra não continuar jogando, o Fabio foi tu, né, mas? É, foi, foi o caralho, foi ele.